Não mostrou o que eu tenho que fazer, é Barbie, Barbie, Barbie! Enfim, galera, hoje eu não fui idiota e salvei ali do lado daquela boca. Já começou mal. Foda-se, eu vou falar. Enfim, agora a gente pode falar com as pessoas normal, vamos falar com a Tereza, que é a escrava. Oi, Teresa. Não é essa praia maravilhosa? É, claro, é, Barbie. Parece um lugar perfeito para morrer trésor. Você está certo. Você é doente? Eu pergunto onde nós devemos começar a pesquisar. Olá, mais uma vez, Capitão. O que você está fazendo aqui? Você não deveria estar em voo? Oh, olá, Barbie. Você vai embora, você fala e vai embora, eu não entendo. O que? O barulho é esse? Ah, você quer o meu celular, o celular. Tá ligado aquele barulho chato pra caralho dos celulares? É Samsung? Essa porra, não sei. Não sei se é Android. E aí ele... O barulho chato pra caralho dos celulares. Já ouviu isso? A Tereza se teletransportou, cara. Você é o demônio, pode falar. Você é o demônio. Water bottle. Peixe feio da porra. Pô, isso é o que? O jogo do... Cala porra, por favor. Isso é jogo do Greenpeace, é isso? Olha, só delícia. Pô, a escrava tá ganhando de mim. A escrava. Fudeu. What? What? Isso não existe, cara. Eu ia roubar dela. Sai, vagabunda. Porra, é meu. What? Mas... What? Você rock. Eu sou pedra. Porra, eu te apego àquela. A Tereza fala a mesma voz com a Becky e a mesma voz com a Barbie. Tipo, a mesma dubladora das três. Perdi. Foda-se, você é escrava, você pega essas coisas todo dia. A Tereza tá em todos os lugares. Te clonaram ou você... Tomara que não seja chato pra caralho, né? Que dure 80 e 20 mil segundos. Você acha que a Tereza vai ganhar de mim? Escrava não tem como pilotar as paradas. Porque... Caralho. Música, finalmente. Barbie, você tem música. Sai daqui, Tereza, filha da puta. Uh! Que som linda. Que som linda. Filha da puta, que que é isso? Caraca, a Barbie quase morreu. Foda-se. Não, Barbie. Para de tirar o negócio. Não, pelo menos eu consegui. Sai dos furacão, Barbie. Porra. Não. Uhul, caralho. Tá preso no furacão, cara. Mas tipo, é a melhor experiência que eu tive com a Barbie. Como é que eu não podia ir lá? Até ela me travou, porra. Vamos, Tereza. Vamos bater. Ela tá me travando de novo essa porra, caralho. Você não pode ir pra lá porque eles botam a porra da roda lá. Iluminati. Iluminati, essa porra. Não! Ela me travou de novo. Não, não, o escravo vai me ganhar. Não, 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 não. Todo mundo vai me zoar no barco. Minhas amigas. Patricinhas. Não! Sai! Sai! Sai, filha da puta! Ela não me deixou... Isso foi maravilhoso. Foda-se. Nós devemos voltar. Depois de nós ter solvido nosso mistério. Tereza me ganha de tudo, cara. Foda-se. Tá me ouvindo? Foda-se. Porra, Tereza. Sai da minha vida, cara. Você tá em todos os lugares. O que tem que fazer aqui? Tem que repetir o que ela tá fazendo? Quase saiu a música do Star Wars agora. O que eu tenho que fazer, cara? Não mostrou o que eu tenho que fazer? Barbie, Barbie, Barbie. Seu puzzle mais confuso que eu já vi na minha vida. Eu não consigo! Foda-se, 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 foda-se. Eu não consigo fazer isso, cara. Eu não consigo. Eu não deu, eu não falo. Siga os passos. Combine a música com a me fala. O que eu tenho que fazer? Tá bom. De novo, Tereza. Tereza. Foda-se. Não, Tereza. Eu não quero mais dançar com você. Eu não quero mais voar de avião. Eu não quero mais andar de jet ski. Eu não quero mais pescar com você, Tereza. Eu não quero mais nada com você. Você é chata. Você me ganha toda hora. Eu não gosto disso. Você não me explica como é que joga as coisas. Vamos encontrar. Não! A Tereza não tá aqui, galera. Caverna. O que eu vou fazer numa caverna, cara? Tereza. Tereza tá indo todos os lugares. What? Waterfall Game. Deixa eu falar com você, porra. Tá, vamos jogar Waterfall Game. Vamos jogar, então. De repente, você tem que ganhar as paradas pra avançar. Olha só as ruas carvadas nessa estona. Eu me pergunto o que é isso. Uau, que maravilhoso gem no centro. Vamos lá, vamos encontrar as outras peças missinges. E tentar encaixar elas nessas ruas. Ei, você quase conseguiu. Cara, olha, 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 olha isso. Dança da parada aí, J.K. Timer? Ou não? Use as direcionais de botões para cumprir o objeto que você quer pegar. Caralho, ó, timer. Eu sou um macaco agora. Eu tenho que botar o amendoim no buraco do amendoim. Olha a boca. Cadê? What? Isso aqui. Bom trabalho. Estrela. Bacaxi. Folha. Sim. Legal. Esse jogo arreia. Esse jogo arreia. E tem uma pedra ali, tipo... Nossa, cara. Aperta, filha da p***. Caraca, os joguinhos são... Coisas para resolver o mistério, caralho. Puta que pariu. Olha lá. Concha mágica. Será que eu... Ahn, digital aqui. O jogo está desenrolando finalmente. Jesus Cristo. Jesus, dinossauro. Tecnologia. Agora só falta um. De abrir aquele templo. Porque deve ser o quadro que está lá dentro, cara. Mas como é que eu... Eu não sei passar. Ai, meu olho. E se... E se... Eu tiver que pegar uma garrafa... Uma garrafa ali naquele joguinho de b***. Ganhar da Tereza. Ai ele fala como passar daquilo. É uma ideia. É uma ideia. Pode ser que sim. Pode ser que não. Ou pode ser que não. Ou pode ser que sim. Tô ficando maluco com esse jogo, cara. Tá, vamos jogar. Só que agora... Eu vou ganhar e vou te afogar nesse lago de m***. Eu enfia todas as garrafas na tua filha da p***. Isso foi roubo. Isso é roubo. Isso é roubo, jogo. Não me rouba as coisas. Isso é roubo, galera. Por que que eu não consigo pegar nada? Simpa. Tá comigo, fodeu. Ganhei. O que que eu peguei o mapa e eu achar? Parece que o tipo que você usaria para abrir um pedaço de pedaço de pedaço. Pimca roca. Então, dois passos no norte. Então, três passos no oeste. E, finalmente, três passos no oeste. Por que que você usaria para abrir um pedaço de pedaço de pedaço de pedaço de pedaço de pedaço de pedaço? Por que que você usaria para abrir um pedaço de 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 pedaço? Por que você usaria para abrir um pedaço de 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 pedaço? Mas, por favor... Marbi... Nunca... Mais... Fui. 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 Fui.